E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna, mais conhecida como Nuna Mello e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço a edição dos meus Reels, TikToks, que é um pouco asterica, um pouco fashion, um pouco misterioso que é o gostinho que eu gosto de fazer para o meu perfil e também para as outras redes sociais. Lembrando pra fazer aquele esquema de Youtubers, que é curtir, comentar, compartilhar, se inscrever também no canal, né, porque vai ter vários conteúdos aí ao longo dos dias, sim, ao longo dos dias. E também comenta aqui embaixo se você quer que eu grave como eu faço o processo de produção, como eu gravo esses vídeos, asterics, fashions, sozinha, sim, sozinha. Então comenta aqui embaixo, se tiver muitos comentários e muitos likes, eu volto aqui gravando o processo de como eu faço esses vídeos. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o aplicativo CapCut, vai selecionar o vídeo que você gravou, e principalmente você vai selecionar já as partes que você mais gostou do vídeo, ou os takes, os recortes, fazer mesmo a seleção daquilo que vai ficar no vídeo final. Essa etapa é chamada de decupagem, né, que muitos editores profissionais utilizam para fazer o recorte e seleção das cenas principais, ou até mesmo aqueles takes que foram os favoritos. E no meio desse processo eu também já modifico a velocidade de alguns takes, porque quando eu vou selecionando eu já vejo que tem um take que vai ficar muito melhor se colocar em uma velocidade mais baixa, com um pouco mais de movimento, enfim, depende de cada seleção, de cada take. Mas aí já nesse processo eu já agilizo e já, né? O segundo passo é realmente exportar esse vídeo básico que a gente fez mesmo só seleção, os recortes e alguns ajustes principais. Depois dessa exportação a gente vai abrir o outro aplicativo, chamado Prequel, porque é nele que a gente vai fazer a coloração. Lembrando, galera, que todos esses aplicativos que eu estou utilizando aqui é na versão gratuita e a utilização que eu faço é no iOS. Bom, na edição no Prequel vai depender muito do seu gosto e de qual filtro se encaixa com o seu estilo de vídeo. nesse daí eu mostrei todas as configurações que eu utilizei no meu vídeo, porque eu queria que fosse um estilo mais vintage, só que com uma cor ressaltada, porque eu gosto muito de misturar essa cor laranja com azul, porque é um complemento muito impactante para quem vê, porque são cores complementares, então eu sempre coloco esse aspecto para ficar bem assim. Quando você olha, você fala, meu Deus, tá lindo isso daqui. Sempre coloco também alguns detalhes, um efeito de poeirinha, uma vinheta, colocando também a temperatura, um pouco mais quente, porém não tanto a ponto de ficar artificial. Coloco nitidez também, porque acaba que esses programas eles diminuem a qualidade do vídeo, mas aí com um pouco de nitidez a gente sabe que depois no Instagram ele vai reduzir, então a gente já se previne disso antes, né? Após toda a finalização da coloração, a gente vai exportar o vídeo e abrir novamente o cap cut para colocar os efeitos. E agora no cap cut vocês vão prestar bastante atenção em cada detalhe aí que está sendo exposto na gravação, porque eu fiz sobreposições, eu fiz dois estilos de edição, uma manual que eu fiz praticamente eu e sobreposições, e o aplicativo ali, e a automática, que é o aplicativo mesmo, você só coloca o efeito e ele já dá ali o resultado final. Nessas sobreposições que eu faço, eu coloco o vídeo principal, depois coloco ele novamente, dupla camada, isso mesmo, coloco ele novamente em dupla camada, e aí eu vou alterando, fazendo alguns recortes, e naqueles recortes que eu deixo ali no início, eu faço o efeito, eu coloco a opacidade em uma menor quantidade, em 30%, 40%, coloco ali uma máscara, sempre dependendo do vídeo isso vai variar. Ela nunca é padrão para todos os vídeos, cada vídeo que eu faço tem uma certa edição, e a cada edição eu vou evoluindo e vou criando um novo estilo, nunca, nunca, nunca é da mesma forma. Para vocês terem uma noção, sempre quando eu estou aqui fazendo os tutoriais, eu posto antes a publicação lá no meu Instagram e vocês viram aí a notificação da galera curtindo. Eu coloquei também algumas fotos que foram tiradas no mesmo dia que eu fiz a gravação, e dessas fotos eu quero colocar também alguns efeitos nela, como se fosse de vintage mesmo. Eu abro novamente o vídeo, já com ele praticamente pronto, só para colocar os efeitos, já aproveito aí também para colocar a música, porque eu já sei mais ou menos qual vai ser, se vai ter batida, essas coisas, faço recorte do início, coloco ali tudo certinho encaixado no vídeo. Vou lá na parte onde eu coloquei as fotos e coloco esses efeitos. Graças a Deus agora tem essa parte de ajuste que você coloca a intensidade, o raio, faz o ajuste completo do efeito que você coloca. Então, como vocês podem ver aí, eu coloquei o efeito somente na parte das fotos e depois eu retiro o excesso do vídeo em si, para ficar bem como se eu tivesse tirado foto da câmera e depois voltado a gravar a cena que foi tirada as fotos. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Comenta aqui embaixo se vocês gostou, clica aí em curtir e aguarde que terá mais tutoriais referente a Reels, TikToks, edições de vídeos curtos. E é isso, um beijo, até mais!